E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, a gente não vai testar aqui, mano, a demo do Resident Evil 7. Cê é louco, cachorra, eu morro de cagaço de jogo de medo. Nunca joguei um Resident Evil, pra você ter uma ideia. Mas mano, esse daqui eu vou ter que testar, tá ligado? A demo gratuita, o jogo tá pra sair esse mês. E eu baixei 2.9 GB, deixei a madrugada baixando aí. Pra fazer o teste, mano, eu vi uma leve gameplay uns, sei lá, uns 3 meses atrás no YouTube, tá ligado? Então mano, não sei de nada do jogo, tá ligado? Vou dar uma benzida aqui, vou iniciar o jogo. E espero que vocês acompanhem comigo aí, mano. Vamos iniciar, moleque. Vou ficar quietinho, porque deve ter uma intro e pá. Se não tiver, também vou começar a tagarelar. Vamos! Vamos! . 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 Já vai deixando o likezito aí, hein, galera? Resident Evil 7, moleque. Saia da casa. Beleza, né? A proposta desse jogo, pelo que eu vi, é totalmente diferente das anteriores. Meu Deus, ô tio, eu tenho um cagaço do caceta, mano. E eu espero que o áudio esteja saindo bom, tá ligado? Deixa eu ver. Olha os quadros, que febris, mano. Eu tô com aquele headset padrãozão. Do... Opa! É. Será que eu tenho que achar uma fita de vídeo? Porque não faria sentido, né? Ali. Ó, tem um bagulho aqui. Eu esmagarei nas pedras. Tá, vamos voltar. Tô usando o headset padrãozão ainda, entendeu? Então, não sei a qualidade do áudio. Tinha feito um teste no Battlefield. Não ficou satisfatório. Mas com o tempo a gente vai se resolvendo. Eu espero que, pelo menos, vocês estejam me ouvindo. Ah, eu não achei a fita, não. Tem como correr? Tem. Beleza. Jesus. O que tem aqui, Senhor amado? Pai Jesus, Maria José. Eita. Mas quem mandou se abrir, infeliz? Meu Deus do céu. Mano, tomara que não tenha capetão. Sério. Eita, pega. Tem que sair dessa casa. Beleza. Hum, relaxa se não não encaixa. Não tem água no vaso. Tá. O que tem aqui? Munição. Munição. Ixi, meu Deus do céu. Deixa eu verificar o inventário. Entendi. Tá. Peguei munição, ferrou, né, galera? Peguei munição, ferrou muito. Ferrou muito, mano. Pra que que eu quero munição? Eu sou da paz. Jesus, amado. Jesus. Mano, tira esse sapato pra não fazer barulho, cara. Uh, ainda bem que tá trancada. Bom, beleza, galera. Caramba, tio. Já desistindo do jogo. Jesus. Amado. Como que eu... Caramba, onde eu tava, tio? Ah, tava aqui. E aqui a porta. Beleza. Vamos continuar reto. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Ali não tem nada. Nossa, mano. Esse cenário... Tá muito febriuzão, mano. Imagina você jogando isso daqui com aqueles... Óculos. Cê é louco, moleque. Tá, beleza. Bom, somos xeretas. Vamos subir a escada, mesmo sabendo que... Bem provável que a saída esteja aqui, né? Tipo, seja... Bem filo da manhã. Não tá funcionando. Nada funciona nessa casa, né? Vamos dar uma raspada aqui. Jesus, que barulho foi esse? Mano do céu. Esse daqui deixa você... Tá ligado? Eu tô suando aqui, mano. Eu não vou ligar o ventilador porque... Senão vai fazer muito barulho aqui, mano. Vai no passinho, moleque. Dá pra pular essa janela aqui, não? E já sair de casa? Acabar o jogo por aqui? Gente do céu. Mas que bagunça, hein? Deixa eu ver o que tem aqui. Xiii, manha. Desgraça. Gente. 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 Cururu do céu. Dá pra sair? Puta que pariu, mano. De onde vem essa criança, tio? Eu até poderia sair se tivesse a chave. Meu Deus. Só não vem bichão, mano. Só não... Tá ligado? Eu vou usar... Este alicate. Mais prudente, né? Não faz muito barulho? Isso. Evita. Evita. Opa. Achei a fita cassete. Né? Se você pode evitar fazer barulho. Por que você vai ficar fazendo barulho, meu? Acho que essa fita vai dar alguma instrução. Vou voltar lá. Tá ligado? Com silver tape no rego. Tô me cagando aqui, tio. Agora deixou... Uff. Deixa eu respirar. Vamos ver o que aconteceu. Teve um corte aí na fita. Tava uma hora e 21 e foi pra... Tá tendo uns cortes na fita. Eu tô interagindo com a filmagem. Olha que louco. Um novo plano. Nós fazemos um walkthrough do interior primeiro. Depois nós filmamos a intro. Justo como nós sempre fazemos. Só... Tente dizer o nome do show, ok? Não tem problema. Hoje, no Sewer Gators. Outro de fita de fita. Feliz? Estou ecstático. Que da hora, mano. Eu tô interagindo com a filmagem. Tá ligado? Tá ligado? Sim, estamos, Cornel. Não foi uma boa ideia isso, literalmente. Vai vocês primeiro. Então, por que estamos na fita dessa vez? Você nunca prepara? O que é a prepara? Fica de casa, sonhos espucionais. Uff, é o caixão? Fica-me. Eu era um ancho, sabe? Um weekend sub, Pete. Não é um ancho. O que é isso? Nada. O que é a história, André? Abandonada da farmhouse. A família errada. O lugar de fita, suspeitado. O usual. Quanto tempo você disse que esse lugar foi abandonado? Três anos. Estou na cozinha. Clancy, dê uma foto sobre isso. Vamos fazer um grande corte. So, uh, Hillbilly Joe and his family go missing. Não os Hillbillys. Os Bakers. Jack e Marguerite Baker. E eles foram quiet, não backward. A lot of bad rumores sobre o seu filho, Lucas. A bad seat, apparently. Ah, shit! Eu sabia que eu deveria ter meia boa roupa. Oh, shit. Eu tenho minhas shots. Mas, isso vai fazer um grande corte. André, o que você acha? André? Onde ele? André? André? Jesus, amado. Clancy, você vê onde André foi? Onde ele? Não é incrível. Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Eu quero dizer, produtores, eles vêm e vão. Mas, um bom cameraman como você, Clancy? Você está com mim. Meu Deus, vai nos sapatinhos. Se tiver que morrer, que morra esse cara. O que foi isso? Você ouviu isso? André? André? Onde está ele? André, onde você está? André, onde você está? André, onde você está? Meu Deus, dá uma lanterna para mim. O que é o diabo? Você tem que estar brincando com ele. Ok, novo negócio. Eita porra. Nós encontramos o André e vamos. Eu quero dizer, f*** esse show. Eita porra. Eita porra. Puta, que me pariu, mano. Você primeiro. Precisa um bom filme de herói de mim. Chegando pela carreira. Ah, bem. Você primeiro. Não acredito. Mas se você soubesse o tanto que eu tenho... Mano, eu não quero ver nada. Eita viado. Está transformado. Eu vou até me preparar psicologicamente. Eita maluco do céu, tipo... Senhor amado. Bom. Bom, bom, bom. Tipo... Está mais para um zumbi do que um psicopata. Eu o esmagarei nas pedras. Deixa eu... Ver se tem algo subliminar aqui, né? Porque Resident Evil é cheio disso. Eu, sinceramente... Não faço a mínima ideia do que fazer. Vamos para cá, novamente. Entrar aqui, novamente. Mano, é muito febre esse cenário. Resident Evil. Resident Evil tem aquela característica, né? De ter muita coisa... Tem mais nada aqui. Subliminar, tá ligado? Eu o esmagarei nas pedras. Estou com isso na cabeça, que isso deve remeter a alguma coisa. Isso daqui está trancado. Eu não gostaria nem de abrir isso, para você ter ideia. Eu só quero sair dessa casa, mano. Eu, sinceramente... Estou sem rumo. Deixa eu subir aqui, novamente. Talvez se eu... Se eu barganho algo aqui. Tem coisa na gaveta, não. Eu poderia facilitar, né? Já que é uma demo, tá ligado? Tem nada aqui. Aqui eu já passei. Estou indo... De novo de... Teimoso. Aqui eu já passei. O que é isso daqui mesmo? Parte da mão de um manequim, mano. Deixa eu voltar lá nos manequins lá. Será que... Combinar com o quê, né? Examine... Examinar o item. Ah, isso daqui dá para... Tá. Combine o item. Combinar com o quê? Dá? Não. Não está apto a ser combinado. Usar o item. Também não está apto. Pensei que poderia fazer alguma coisa com esses manequins. Mas... Deixa eu ver uma coisa. Porra, faz de fazer barulho. Não dá para usar isso daqui? Tá. Examine, combine, use. Combine. Com qualquer coisa que saia daqui, mano. Não, vai descartar não. O negócio é difícil de achar. Bom, galera. O vídeo vai ficar longo. Então, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo. E aí, se for preciso, eu faço parte 2. Tá ligado? Vou dar uma estudada. Como se pode usar aqui e tal. Qual destino eu tenho que tomar. E aí, eu volto com parte 2 do vídeo. Claro, se vocês apoiarem aí com o like. Opa, achei um bagulhinho aqui. É. Tá. Bem inútil, né? Essa sua iniciativa de... Tá que economizar água é importante, mas... Não valeu de nada para mim. Galera, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Tá ligado? Ative o sininho e conto com o like. Aí, eu gostei de vocês. Dependendo do feedback, eu trago a continuação do vídeo aqui para o canal. Beleza? Tamo junto. Mas é isso. Valeu, falou. Eu fui. Olha que terrível, mano. Vral.